Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e vamos para o último episódio da quarta temporada no modo carreira. Será o GP de Abu Dhabi, corrida final, com a gente já campeão, cara, só uma corridinha, não é rodada dupla. Então vamos tentar finalizar a temporada aí com chave de ouro e eu tô vendo tu aí mexido na barrinha pra pular pro final pra ver o resultado. Eu tô vendo! Eu te peguei! Mas antes quero convidar vocês aí a votar no primeira fila Awards 2023, o link está na descrição para você votar em várias categorias, 15 no total dos mais diversos tipos, né? De melhor piloto, melhor meme, melhor, sei lá, TikTok, Instagram, melhor ultrapassagem, por aí vai. Então vamos lá, a votação vai até domingo, 8 da noite, cara, e depois vamos anunciar os finalistas e também faremos o vídeo, né, do primeira fila Awards para anunciar os vencedores. E como é o último episódio da temporada, o próximo vídeo de sexta-feira vai ser uma gameplay especial, então coloca aqui nos comentários o jogo que você quer que eu jogue. Óbvio, não pode ser o Fórmula 1 tipo 2018, 2019, 20 e tal, mas se quiser um Fórmula 1 mais antigo, um jogo fora da casinha tipo o Cockpit Manager, um Picape Express, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou fazer uma votação depois pra escolher, então é nóis. Então é isso, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Estamos aqui na tela inicial do F1 2015 pela última vez, obrigado, cara, finalmente, obrigado, Deus, acabou, cara, acabou o F1 2015. Acabou o sofrimento. Esse jogo horrível, cara, meu Deus, que jogo ruim, velho, que jogo ruim. Ele não é ruim de jogabilidade, mas ele é ruim em inteligência artificial, em bug, cara, ele é ruim. Ele foi mais divertido na pista que o F1 2014, mas, cara, esse jogo ele é muito ruim. Então vamos aqui para a temporada do campeonato, continuar e voa lá a última corrida, GP de Abu Dhabi, tá tudo definido, tá? Só a segunda posição que não, o Vettel ainda tá brigando com o Rosberg e também com o Hamilton. O Rosberg teria que tirar, eu acho que, 13 pontos em relação ao Vettel, ou seja, o Vettel se chegar em terceiro já leva o segundo lugar aí no campeonato. E se for necessário, a gente ajuda o Vettel aqui de alguma forma, seja com ele ficando na frente, por aí vai. Dependendo do rumo aqui da corrida, né, do GP de Abu Dhabi, a gente ajuda o nosso querido Tião, nosso companheiro de equipe, para conseguir o vice-campeonato, que seria gigantesco. Só vamos, cara, só vamos aí para Abu Dhabi, vamos aí, quali, simbora. Aí, gente, vocês, no último episódio aí, que eu caí para o último no México e acabei vencendo, vocês falaram, pô, que aí vai aumentar a dificuldade, está muito fácil. Então, gente, a dificuldade aqui é o lenda, ó. Eu estou apertando aqui para o lado, ó, não vai, está no máximo, cara. É que esse jogo é ridiculamente fácil, a inteligência artificial, como era também em 2014, 2013, 2012. Quando você pega a manhã do jogo, cara, fica bem fácil. Só do 2016 para frente que colocaram aquele sistema, eu acho que foi do 2016 para frente, colocaram aquele sistema ali de 120%, 120 dificuldade, 110, ficou um negócio melhor, né, mas aqui o lenda era o máximo e o lenda não era tão difícil assim, então, né, felizmente é isso. Mas simbora, bora aí, então, para o corregamento completo ali, né, corregamento completo e bora aí para Abu Dhabi. Gente, eu acabei de entrar aqui no treino livre e isso me aparece. Olha ali, previsão. Pancadas de chuva. Quê? Pancadas de chuva em Abu Dhabi. Beleza. Bora para o qual aí, imagina se o qual tem chuva. Bem-vindos a Abu Dhabi para essa tarde de classificação. São quase 5 da tarde. Os motores serão ligados e os pilotos irão para a pista. Embora o campeonato já esteja decidido, ainda temos uma corrida a ser vencida nesse fim de semana e alguns pontos disponíveis para equipes e pilotos. Acho que ninguém vai querer perder esse fim de semana. Certamente não. Tudo conta para o resultado dos pilotos. Eles ainda estarão dando tudo de si nessa sessão de classificação. Fora das equipes de ponta, ainda há muito a ganhar para melhorar a classificação. Então tá aí, gente, aqui, treino classificatório em Abu Dhabi e as marina. E é o seguinte, gente, é o seguinte. Eu não andei nessa pista ainda, tá? Eu não andei nessa pista ainda no FU 2015. Vai ser a primeira vez aqui, de fato. Os pneus aqui são os pneus macios e os pneus macios. A gente vai usar os mais macios, obviamente. Ajuste padrão, tudo certo, tudo bacaninha, tudo legal. Então simbora aí para o Qualy. E eu acho que não dava para trocar, né? Correr com 50% aqui seria bem legal, porque começa de dia, termina de noite, mas não teria como mudar. No início da temporada tu coloca 25% e não muda até o final. É bem ruim, mas é isso. Então bora aí para a volta. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Difíceis é complicado. Difíceis é brincadeira. É muito difícil ali tu acertar algumas curvas, especialmente no setor 1 e setor 3. Mas estamos aí, cara, quarta posição. Ficamos atrás de Vettel, de Rosberg, de Hamilton. Nesse momento aí, o Vettel está conquistando o segundo lugar no campeonato, cara. Mas vamos tentar aí vencer a corrida. Se precisar ajudar o Vettel, a gente ajuda. Depois ali vem Bottas, Massa, Riccardo, Nasser, Verstappen e Huckenberg. Quase os mesmos de sempre. Só o Grosjeiro que ficou de fora ali. E simbora. Então aí, gente, para a corrida, para a La Carreira em Asmarina. Tomara que dê certo. Vamos lá, gente. Abu Dhabi. Estamos largando na quarta posição. Quarta posição, cara. Não é muito... A gente não larga muito bem nesse jogo. A gente sabe que não larga muito bem. No 2016 vai mudar isso daí, tá? Porque vai ter embreagem, vai ter essas coisas. Vai ser um negócio mais manual e eu vou conseguir me dar bem aqui. Mas isso é brincadeira, cara. Largar nesse jogo é brincadeira. Ficamos aí 19 corridas sem saber largar. Essa aqui é a 19ª. E vamos lá. Tentar aí fazer uma boa corrida. A estratégia aqui é parar da volta 6 para colocar pneus macios e ir até a volta 14. 6 voltas de macios. 8 voltas de macios. E vamos tentar largar bem aí. Tentar fazer um bom início. Simbora. As 5 luzes de abrilhas vão se acender. Quando elas se apagarem vai começar o GP de Abu Dhabi. Largado e largamos mal, hein? De novo, cara. De novo, largamos mal. Mas o Bottas também não larga bem, hein? O Bottas não larga bem. A gente segura aqui a 4ª posição. Vamos lá. Vettel aqui na frente. O Rosberg vai atacar, hein? O Vettel, que isso, cara? O Vettel foi muito cedo. E a gente vai passar o Vettel e a gente passa, hein? A gente passa o Vettel. Mas o Bottas passou, Ju. Companheiro bom de equipe, hein? Companheiro bom, hein? Vem o Bottas pra cima. Vem o Bottas pra cima. Mais velocidade reta. Mas a gente segura, hein? A gente segura a pressão do Bottas. Nada feito, hein? Nada feito. Enquanto isso, o Rosberg ataca o Hamilton. E a gente vai aqui prejudicando o Vettel. O Vettel foi mal, cara. Eu errei. Eu errei a freada. Está me traindo. Vou ser pro Vettel passar aí a Williams do Bottas. E ver o que a corrida tem a nos reservar. Vamos lá. Estão um pouquinho próximos aqui do Rosberg e do Hamilton. Eu, canalha, acabei prejudicando o Vettel. E aí, a gente fecha a primeira volta pertinho, hein? Pertinho, pertinho do Rosberg. A menos o segundo, que se mantém assim até a volta 3. Porque é quando eu não abri a asa. E vamos que vamos. Ih, rapaz. Estamos chegando perto, hein? E se eu usar mistura rica? Será que dá? Difícil. Não dá pra chegar nesses caras, não. Ih, rapaz. O Vettel já ficou longe, hein? Mas ele vai tentar passar agora. Ele vai tentar passar agora. Botou de lado. E já é o quarto colocado de volta, Sebastian Vettel. Ih, o Hamilton tá lento, hein? Hamilton tá lento. Vai, Rosberg. Passa o Hamilton aí. Passa o Hamilton pra aproximar a galera. E o Bottas passou de novo o Vettel, hein? Ih, rapaz. Ô, Vettel. Olha o que eu tô fazendo, cara. Quase que eu consigo. Quase que eu consigo ultrapassar. E agora vai. Agora vai. Tocão aqui no Rosberg. Mas vamos passar. Passamos. Passamos o Rosberg. Rapaz. Freio ali normalmente. Acabei freando mais tarde com o Rosberg. Olha o Hamilton fritando tudo aí, rapaz. Olha o Hamilton. Tentar chegar próximo aqui dele. Pra ficar menos de segundo e abrir asas e tentar ganhar essa corrida. Volta mais rápido aí do Hamilton. Estamos 1.1 atrás aí do inglês. Boto mistura rica aqui. Já vou acelerando. Tentar ir pra cima dele. Obrigado. Obrigado. Vamos ver se deu. Deu? Pô, disse que deu, velho. Vai poder abrir asas? Vou. Abro a... Mas aí vem o Rosberg com tudo, hein? Oh, meu Deus. Nossa, quase que eu faço uma cagada federal, cara. Agora é pra cima do Rosberg, hein? Pra cima do Rosberg tá estilingando, cara. Estilingou. Vem com tudo o Rosberg. É, passou e foi, né? Não teve o que fazer aqui, cara. Não conseguiu me defender. Não conseguiu me defender. Mas, cara, a gente tinha aberto asas, cara. Abrido asas? Pô, eu me confundo aqui nas conjugações. Língua portuguesa é complicada. Tamo 1.5 atrás aí do Hamilton. É uma distância considerável. Não dá pra abrir asas, não, cara. Não vai ter milagre aqui pra abrir asas, não. E lá vem o Rosberg, hein? Lá vem o Rosberg de novo. Vou tirar o vácuo aqui dele. É, não deu pra abrir asa aqui. Mas eu acho que o Rosberg pode abrir asa. Ok, mais ou menos um quarto do nosso combustível inicial já foi usado. E tamo chegando no Hamilton, hein? Tamo chegando aqui no Hamilton. O Rosberg não conseguiu chegar na gente. A gente tinha aberto pra cima do Hamilton. Já tamo chegando aqui, ó. Nesse ponto é o nosso pontinho, hein? Nesse ponto é o nosso pontinho, hein? Passa o Hamilton. A gente passa o Hamilton. Lá vem o Rosberg, hein? Lá vem o Rosberg. O Vettel tá preso atrás do Bottas, cara. Enfia o primeirão. E a briga... O pau tá comendo ele atrás, hein? O pau tá comendo ele atrás. Hamilton, Rosberg. Hamilton, Rosberg. Lado a lado, lado a lado. Pediu a se bater, né? Lado a lado, lado a lado. E é o Hamilton que se mantém à frente do Nico, hein? A gente passa e abre. A gente passa e abre muito. Na última temporada a gente conquistou um Grand Xelen aqui em Abu Dhabi. Mas agora não tem como. A gente não foi pole. Não lideramos aí as voltas iniciais. Mas estamos liderando a prova agora. Bora pra vitória agora, hein? Bora pra vitória. A parada é na volta 6, né? Então, por enquanto, estamos seguros aí. E o Vettel tá preso atrás do Bottas, cara. Ele não consegue passar o Bottas. Impressionante. E o pau tá comendo ele atrás do Mercedes ali. Quem mandou o Hamilton desacelerar, né? Cara, quem mandou ele tentar segurar a gente ali? Dava tudo de si, cara. Abria vantagem. Tem carro. O Vettel passou o Bottas. Enfim, o Vettel passou o Bottas. Enfim, aleluia. Olha. Pô, circuito chato, né, cara? É um circuitinho meio chato, velho. Fala a real aqui. E a gente abre quanto? 3.3. É uma fábrica de pipoca essa Mercedes, hein? Pô, os caras tão na frente. De repente, pum, passo de passagem. Abro e já era. Superestimaram aqui a Ferrari nesse jogo. E subestimaram a Mercedes. Ô, a Mercedes que é burra mesmo. Vem pra cima o Rosberg, hein? Abre asa. Vem pra cima o Rosberg. E ele passa. O Nico Rosberg passa o Hamilton. Agora vê se o Hamilton vai dar o troco. Isso é bom pro Vettel, hein? Isso é bom pro Vettel. Aí o Vettel chega nessa briga aí. Vamos ver. Cara, vai ter double stack, velho. É volta de parada agora, né? Volta 6. Mas vai ter double stack, cara. Vai ter double stack. E aí o Vettel vai pegar essa P3. Quer ver? O Hamilton vai ser prejudicado. O Vettel vai pegar essa P3. E o Rosberg vai... O Hamilton vai sei lá pra onde. Oh, meu Deus. Mistura econômica aqui já pra economizar nos boxes. E a gente entra pra fazer o nosso pit stop na volta 6. E olha a galerinha aparecendo. Processamento bom. Olha aí, ó. Todo mundo aparecendo aí de pouco em pouco. Vambora. Trabalha certinho. O Ferrari trabalha certinho. Trabalhou certinho. 2.3. Parada boa. Vettel se mantém na pista. Double stack da Mercedes. Prejudicado aí o Hamilton. É, a gente vai passando aqui pelo turno. Eu não tô controlando, né? Você sabe por que eu não controlo, né? Pra poder não ter bug. Boa. Meu motor tá fumando agora, jogo. Muito obrigado, cara. Por ter reduzido de quinta pra segunda do nada. Eu estou com o motor quebrado. Meu motor tá fumando. Tá legal que o motor tá quebrado. Mas tá indo, ó. 300 km por hora que mole, cara. Obrigado, jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, F1 2015. Vocês são maravilhosos. Vamos lá completar aqui a volta 7. E eu vou botar. Mistura rica pra tentar fazer a volta mais rápido. Aí tu fala. Quer me matar o motor quebrado? Nunca duvide desse jogo. Nunca duvide desse jogo mesmo. Vettel vai voltando. Ali Vettel vai voltando. Vai voltando Vettel. E ele volta na P3. Nossa senhora. É, o Vettel voltou em terceiro, hein. Vettel em terceiro. E o Hamilton rodou legal, hein. E olha que pôr do sol bonito em Abu Dhabi, hein. Ó, que coisa linda. Que maravilha. Se esse jogo tivesse anti-alizing, seria melhor, hein. Eu vou completar esse jogo aqui. E... Sem saber... Como é que eu boto o anti-alizing. Eu não... Eu não sei, cara. Se alguém souber, me fala aí. Porque eu não sei como é que eu boto o anti-alizing nesse jogo. Eu acho que é anti-alizing, né. A volta aqui, volta vai ser quanto? 143.4. Volta lenta aí. Nosso motor tá fumando. O Rosberg parece que tá diminuindo a diferença. É, agora temos um problema sério. Que não é bugzinho na Austrália, não. É problema sério. O legal é que o motor tá fumando e estamos seguindo na corrida tranquilamente, cara. Se fosse uma vida real, já teria a ordem da fia pra poder parar. Né. Ou a equipe mesmo dizia pra parar, pra poder estourar. A gente tá aqui firme e forte, cara. O motor fumando. E... Tá aí. Mais uma corrida chata, hein. A Abu Dhabi é beleza, né. A Abu Dhabi é chato pra caramba, hein. Na Abu Dhabi... Cara, não tem corrida boa aqui em Abu Dhabi. Nem no jogo, cara. Nem no jogo. Olha o arco-íris, rapaz. Olha o arco-íris. Olha que delícia. Olha que maravilha o arco-íris. Ali não é arco-íris. Talvez seja reflexo da lente, mas... Tá ali, apareceu, hein. Olha que delícia. Que maravilha. Nossa, agora é apreciar a iluminação, né. Ó, as luzes já se acenderam aqui. Né, o Lusco Fusco. Tudo aqui acendido. E estamos chegando na parte da noite aqui, mas a liderança ainda é nossa, firme e forte. Aumentamos aí sete décimos em relação ao Rollsbag, então o carro tá normal. Vamos chegando, se eu não me engano, na décima primeira vitória no ano, né. Décima primeira. A gente venceu dois na primeira temporada. Dez na segunda, dá doze. Acho que vencemos doze na terceira. Daria vinte e quatro. Estamos chegando a trinta e cinco vitórias, isso mesmo? É trinta e cinco, eu acho, né. Qualquer coisa, eu boto o número ali na tela, cara, o número certo. Mas estamos com muita vitória, cara. Muita vitória. Daqui a pouco passamos o Senna e viramos o brasileiro com mais vitórias na Fórmula 1, né. Nós já empatamos aí em campeonatos com Piquet e Senna, três. Agora é vitórias. Buscar o Senna aí. Pra virar um dos grandes. Notícias do carro pra você. Os pneus estão muito bons. Não se preocupem tanto com desgaste. Que susto, hein. Ó, arco-íris! Ó, arco-íris! É, arco-íris! Uhul! Ah, mas que susto que ele me deu, cara, o engenheiro. Ó, tem uma notícia pra vocês. Eu pensei que ele ia falar. O motor quebrou. O motor quebrou de vez. Abandona aí. Mas não, é... O pneu tá bom. Tá beleza, né, engenheiro? Cara, eu tô muito alegre que vai ser a última corrida nesse jogo, cara. Finalmente eu vou pegar um jogo bom com a F1 2016. Tomara que seja bom, né? Nunca joguei ele na minha vida, cara. Assim, eu joguei três... Três... Corridas, eu acho. Pra poder testar se rodava no meu PC antigo. E só. Então vai ser uma experiência... Vai ser a primeira experiência mesmo de modo carreira e tal. Só fui jogar modo carreira... Eu joguei, assim, dos novos, o 2015, no Xbox. Né, quando tava na Game Pass. No início da Game Pass, lá, quando eu peguei meu Xbox de 2019. O One. Ele tava lá na Game Pass. Depois peguei o 18 também, por causa da Game Pass. Eu joguei muito 2018. Joguei 19, 20, 21, 22, 23. Esses dois últimos nem tanto. Mas, assim, o 17 e o 16 eu nunca tive experiência de modo carreira, cara. Então vai ser inédito aqui. Ó, já tá bem noite, cara. Já tá aqui, já tá amantecendo legal. Então é isso. O Vettel vai sendo vice-campeão. Vai ser uma dobradinha da Ferrari no campeonato. O Vettel entregou mais com a lonça, hein? O Vettel entregou mais com a lonça, cara. Na Ferrari, aqui. É, cara. Sim. Na vida real isso podia ser diferente. Mas aqui no jogo, o Vettel entregou mais, hein? Inclusive, eu acho que o jogo nerfou um pouco com a lonça, hein? Porque... Não sei, cara, assim, mas o Vettel aí, pra minha alegria, tá entregando. 3 para o fim. Eu só quero que essa corrida acabe logo. Já tá chato, cara, pô. Já tá chato, velho. Ó, tá 5.9, velho. 5.9. Tão aumentando muita diferença. E o Vettel segue terceiro firme e forte aí. Poderia ser melhor porque a gente acabou atrapalhando ele no começo. Não foi por querer. Eu errei a freada da curva ali do hairpin. E acabei espalhando. Botas passou. Ele ficou preso pro tempão. Mas no fim é isso. Vamos ganhar aqui o GP de Abu Dhabi. A 11ª vitória do ano por enquanto, hein? E o motor segue fumando. Olha que beleza. A gente vai ganhar com o motor fumando. O Ministério da Saúde adverte. Nicotina é droga e causa dependência. Pô, sério, cara. Tô quase dormindo aqui, velho. Corrida chatona, velho. Chata. Chatona, cara. Eu lembro que eu falei pra vocês ali que eu tava no nível linda, né? Cara, não tem como, cara. Esse jogo é fácil. Ó, tá bem noite, hein? Já tá noitezinha aqui, hein? Que maravilha. Anoiteceu rápido, né? Esse aqui funcionou, né? O negócio de mudar de dia pra noite com 25%. No 2014 isso não acontecia. Só se tu jogasse 50, 100. Mas aqui já anoteceu legal. Inclusive, eu me lembro quando saiu o F1 2011, cara. Pô. É... O Kevinho 2011. O Kevinho de 9 anos de idade. Pô, ficava maluco, cara. Nossa, Abu Dhabi muda de dia pra... Caramba, cara. Olha a minha cara. Ficou toda branca. Calma aí. Ô, calma aí. Minha cara ficou toda branca. Ô, calma aí. Pô, iluminação é que me trollou, cara. Minha cara ficou toda branca. Olha só que maravilha. Mas enfim, o Kevinho 2011, cara, ficou maluco. Nossa, como assim? O jogo em Abu Dhabi troca de dia pra noite. Porque no 2010 não tinha isso, né? Era só um pôr do sol. Então, nossa, que maravilha. Mas hoje tá muito melhor, cara. Hoje tu joga 25%, ele faz a transição. Tranquilo, cara. Tranquilo. Vamos nessa. O arco-íris sumiu. O arco-íris sumiu. Que tristeza. Vamos lá. Último setor aqui da pista. Nessa penúltima volta de GP de Abu Dhabi. Uma corrida que poderia ser desafiadora. Mas não foi. O Hamilton ajudou bastante nisso, né? Pô, o Hamilton desacelerou ali no final do primeiro instinto. A gente passou e abriu. Tudo naquele ponto, né? Todas as ultrapassagens foram naquele pontinho. Vocês viram, né? Oi. Última volta, hein? Última volta do modo carreira no FU 2015. Agora, FU 2016 é o próximo. Finalmente, iremos dizer tchau pra esse jogo ridículo que é o FU 2015. Cara, jogo ruim. Jogo bugado. Cara, assim... Ruim, velho. Ruim. Não vou ter boas experiências nesse jogo, não. Apesar de que o modo carreira nessa temporada foi legal. Foi a melhor temporada até agora. Mas, bicho do céu. É um jogo bugado e da desgraça. A quantidade de estresse que eu tive nessa temporada foi bizarra. E o motor segue fumando. E segue fumando o motor aqui, cara. Isso aqui é puro FU 2015. Eu vou ganhar corrida com o motor fumando. Só me lembro dessa experiência no FU 2012 e na primeira atualização, cara. Sim. Bugado demais. Tá noite aqui. Já tá noite. Que da hora, né, cara? Isso aqui é muito da hora, velho. Isso aqui é muito da hora. De dia pra noite. Tá beleza. Vamos pra décima primeira vitória no ano. Se eu não me engano, a trigésima quinta na carreira. Até agora aqui no... No modo carreira. Se tiver errado, eu vou colocar na tela aqui. É de que são... Meu Deus do céu. É de que são horríveis. Mas é isso. Uma temporada até que divertida. Com altos e baixos. Reviravoltas. No final aconteceu mais do mesmo. Eu campeão ali. Tricampeão no Brasil. Dentro de casa. Mas foi legal, cara. Foi divertido. Apesar dos bugs, foi divertido. Vocês riram que é uma beleza, cara. Assim, deu errando. É... Dos caras batendo em mim. Dos problemas. É... E agora, tomara que no F2016 esteja melhor ainda. Né? E... Última curva aqui. Bora pra vitória. Bora vencer em Abu Dhabi. Vitória! Última do ano no GP de Abu Dhabi. Como que vamos? Vitória. Vitória. Com o motor fumando. Pra dar aquela... Aquela pimentada legal. E voa lá. Mais uma vitória aí. Para o Kimi Nikolas. O Kevin Raikkonen. Mais uma no ano. Mais uma. Levanta o troféu. Festa. Alegria. Tem uma vitória tocando. E é isso. Fim de temporada, cara. Fim de F2015. Aleluia! Glória, cara. Finalmente acabou. Finalmente acabou. Comemora. Mais um triunfo. E é só alegria, velho. Só alegria. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vitória com o Rosberg em segundo. Vettel em terceiro. Vettel vice-campeão. Acho que apareceu uma... Uma... Ligação agora na minha tela ali do celular, cara. Vou ter que desligar. Mas enfim, Vettel vice-campeão. Dobradinha da Ferrari no campeonato. Sendo que as Mercedes eram mais rápidas. Então parabéns aí pra Mercedes. Conseguiu ficar em vice de construtores e nem pegou vice de pilotos. O Hamilton foi o quarto, né? Depois de ser prejudicado naquele famoso double stack da Mercedes. A gente ficou a um décimo de fazer a volta mais rápida, cara. Um décimo. Nossa, quase. Massa foi o quinto. Ricardo foi o sexto. Foi punido o Ricardo. Nasser foi o sétimo. Grosjei é o oitavo. Alonso de McLaren Honda pontuou. E Ruckenberg foi o décimo. Abandonaram o Max Verstappen. E Kivet e Bianchi que foram desclassificados, velho. O que aconteceu? Cara, vamos ver aqui, ó. Ó, Sainz batendo o Kivet e recebeu cinco segundos. Rossi batendo o Steven recebeu cinco segundos. Bianchi bloqueio ilegal recebeu cinco segundos e foi desclassificado depois. Junto com o Kivet. E o Ricardo batendo o Bottas e tomou cinco segundos. Caramba, atrás de mim foi um caos, hein? Mas tá aí, cara. A última vitória da temporada. Na última corrida da temporada. Cara, mais um final aí. Perfeito. Uma corrida chata. Chata, tá? Chata, mas no fim, vitória nossa. Isso que importa. Mais 25 pontos para a conta. Aqui é a classificação final do campeonato. Cara, a gente foi campeão. Tricampeão. Com 348 pontos. 67 de vantagem para Vettel, o vice-campeão. Depois vem Rosberg e Hamilton ali. O Hamilton ficou atrás do Rosberg, cara. Ele tava bem à frente. Ficou atrás. Olha só como mudou as coisas. Massa foi o quinto colocado. Mais uma vez o Massa fazendo uma baixa temporada. Na frente do Bottas, passando ele na última corrida. Ricardo foi o sétimo. Depois vem Grosjean, baita temporada. Felipe Nasser, baita temporada. Max Verstappen foi o décimo. Aí depois vem Huckenberg, Kivic, Alonso, Sainz, Bianchi, Magnussen, Pérez. Pérez em péssima temporada. Mas aqui ele substituiu o Eriksson. Então eu acho que ele ficou com as habilidades do Eriksson. Então prejudicou bastante. E os únicos que não pontuaram foi Will Stevens e Ross. Esqueci de falar ali do Button em 18º. Nos construtores ficou assim. Ferrari, campeã. Depois veio Mercedes, Williams, Red Bull, Lotus, Sauber, Toro Rosso, Forcindia, McLaren Honda e a menor Marussia. A única que não pontuou. Inclusive, o Nasser ficou na frente do Verstappen. Temos um futuro GOAT aí, hein? Mas então está finalizado o F1 2015 com mais uma vitória. Título de construtores, de pilotos, tricampeonato. É maravilhoso, cara. E é isso. Não tenho o que falar, velho. Assim, foi uma temporada bem divertida apesar dos bugs do jogo, dos problemas. Foi muito, muito divertido. Cara, espero que no 2016, pelo menos a decisão chegue até a última corrida. E esqueci que tem uma garrafa d'água aqui, né? Bebam água. E tá aqui, parabéns. Você concluiu o modo temporada do campeonato com o Kevin Nicholas no nível lenda. Por que você não joga? Cadê o espaço? Cadê o espaço, Codem... Vocês não sabem traduzir o jogo, Codemars. Cadê o espaço? Que é isso, meu filho? Calma. Não joga agora com uma equipe diferente. Configurações mais difíceis... Quais? Quais? Eu só estou jogando com ABS, cara. Quais dificuldades mais difíceis vocês querem? Ou até mesmo tente melhorar a sua performance. Desculpa, não quero mais. Esse jogo eu não quero mais encostar nele, cara. A minha cara ficou branca de novo. E tá aí, cara. Classificação contra o companheiro de equipe. Vencemos o Vettel por 10x9, tá? Vencemos ele. Fala aí de mim. 15x4 em corridas. Fiz 55% dos pontos da equipe, tá? Até que é pouca coisa. Mas é isso, cara. Aqui tá as estatísticas pra quem quiser ver, cara. Legal, cara. Legal. Apesar de que é o modo vazio, né? O modo que é só temporada. O modo que tem em qualquer jogo aí. Acho que hoje não tem mais, né? No F1, mas... Assim, é o modo básico, cara. É o modo que existe desde que os games de F1 foram inventados, né? Não tem o modo carreira. O que é triste. Voltou no seguinte. E tá feito, cara. Finalizou. É isso. Finalizou. Aqui tá a replay, né? Que eu... Que eu pegar a thumb. Avança aqui. Terminou, né, gente? Terminou aqui, né? Acabou. Acabou. Se encerra, cara. Se encerra. Acabou. 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 Tá feito, gente. Está finalizada a temporada na F1 2015. É a quarta do modo carreira. É talvez a mais próxima até aqui. Nas brigas pelo título. Talvez 2013 foi mais próxima. Mas eu não tenho certeza. A única certeza é que foi muito divertida essa temporada. Cara, foi uma temporada diferente. Com duas corridas no vídeo só. Só hoje que não. Porque número ímpar. Então não tem como fazer isso. Então nos vemos aí na próxima sexta-feira. Com uma gameplay especial a definir o jogo, tá? Tem algumas opções aí a definir. E aí na outra sexta-feira, aí sim, começamos a nossa jornada na F1 2016. Que é um bom jogo. Cara, um jogo que revolucionou aí os games de F1. Um, cara, que foi um marco. Quem viveu o F1 2016 na época, cara, sabe como foi. Minha cara branca de novo. Ou seja, muito obrigado aí pelo apoio, gente. Muito obrigado aí por assistir essa temporada que teve números muito bons aqui no YouTube. Cara, foi maravilhosa. Vocês nos comentários interagindo. Enfim, foi bem da hora. E nos vemos então. Olha o meu cabelo aqui. Nos vemos então na próxima sexta-feira. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei. E espalhe esse vídeo com a galera. Não se esquece de nos seguir no Instagram. Arroba Primeira Fila F1. De entrar no nosso Discord. E de me seguir lá no Twitter. Barra X. Arroba Keviniclos PF1. Links na descrição. E muito obrigado aos membros do canal que está aparecendo aqui na tela. Cara, valeu mesmo aí a todo mundo. Cara, tamo junto demais. A todos que contribuem aqui com esse humilde canal. Se quiser contribuir aqui com o Seja Membro, tem um botãozinho aqui no... Botãozinho aqui embaixo. Botãozinho aqui embaixo Seja Membro. Se quiser virar, beleza. Se não quiser virar também, beleza. E manda sugestões também aqui nos comentários, tá? O espaço está sempre aberto. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Coloque BR se quiser comprar camisetas da melhor qualidade. 10% de desconto, mais frete grátis com o cupom PRIMEIRAFILA. Link no comentário fixado. É isso. Valeu, gente, por mais uma temporada de Motocarreira. E falou!